Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Laponte chegando aqui, mano, pra trazer mais um videozão de Free Fire Hoje, dia 11 de novembro Tô gravando esse video aqui pela parte da manhã E se você tá tentando entrar aí no seu Free Fire e não tá conseguindo, galera Assiste esse video aí até o final que eu vou tá explicando aqui como é que você vai fazer E vamos falar também a respeito do evento grafitando, galera Então já lasca aquele likezão aí pra você aí que tá chegando agora Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação Pois bem, galera, vocês tão vendo aqui, ó, meu Free Fire vai ficar aqui, ó, parado nessa tela aqui Não vai carregar, ele vai ficar sempre se encarregando Por que que tá acontecendo isso, mano? É porque tem uma mini atualização em game, tá? Ou seja, dentro do jogo tem uma mini atualização que tá travando o Free Fire Quando você tenta entrar em alguns dispositivos, seja em alguns emuladores ou em alguns celulares, tá? Então como é que você vai resolver esse problema, mano? É bem simples de você resolver esse problema, pelo menos eu consegui resolvendo bem simples e bem fácil, tá? Primeira coisa que você vai fazer é fechar aqui o seu Free Fire Vamos fechar aqui ele, tá? Eu tô no emulador, mas eu fiz isso no meu celular e deu certo também, tá? Então você vai abrir aí as configurações do seu celular ou do seu emulador Aqui em configurações E você vai procurar aqui aplicativos, tá? Chegando em aplicativos, você vai procurar aqui o Free Fire, tá? Você vai clicar no Free Fire Você vai forçar a parada primeiro, né? Vai ter um botãozinho aí no seu Pode ser que a sua tela esteja diferente, mas basicamente os nomes dos botões e dos lugares que você tem que ir é o mesmo, tá? Clicou em forçar a parada Agora vamos procurar aqui, ó Vamos em armazenamento, beleza? Armazenamento E agora você vai aqui em limpar cachê, tá? Limpou o cachê, belezinha Fechou Agora é só você voltar Volta tudo aí Fecha as configurações E tenta entrar novamente no seu Free Fire, beleza? Essa dica, cara, é porque muita gente Eu vi até no site do Morfeu, lá no Free Fire News Vi no Free Fire Mania Falando sobre esse problema aqui do Free Fire que tá fechando, cara Então é muito simples de você resolver É só você parar ele E ir lá em limpar cachê Volta e tente entrar novamente Que ele vai dar agora aqui carregando E vai baixar aqui uma mini atualização, tá? Caso não funcionar Por exemplo, o meu aqui ainda tá parado O que você vai fazer então, né, mano? Deu parado aqui Você vai fechar novamente Aqui, tá? Agora você não fecha, né? Você vai de novo Vai só minimizar o jogo Vai lá em configurações novamente Configurações do Android Vai procurar agora armazenamento Você já não vai mais lá em aplicativo Você vai em armazenamento Dados em cachê Dá um ok aqui Pronto Agora você volta aqui em apps E vai procurar de novo aqui o Free Fire Vai limpar Limpar cachê já tá limpo E agora você volta aqui Volta Vai lá em aplicativos agora de novo E vai procurar de novo aqui o Free Fire Achei o Free Fire? Dá um forçar parado novamente Pra ele poder fechar sozinho Aí ele vai fechar Aí você vai de novo em armazenamento E procura ver se ainda tem alguma coisa em cachê Se não tiver em cachê Não dê esse limpar dados, galera, tá? Porque o limpar dados Ele vai apagar aí a conta local Que tiver no seu aparelho A conta de convidados Feito isso novamente Vamos de novo E vamos tentar abrir novamente Mas basicamente Quando você fizer o primeiro limpar cachê Ele já vai resolver aquele problema, tá? Só se caso não resolver Você vai fazer essa outra parte, tá? E pronto Agora ele vai aparecer ali Eu baixando aqui, ó Vai baixar a atualização em game Como eu falei E vai carregar tudinho novamente E pronto Estamos aqui com a tela de entrada, beleza? Eu vou entrar aqui na conta do meu filho aqui Do K1 Porque a minha não tá logada aqui ainda Então é só você clicar agora Tá Ele já vai entrar direto E já vai passar direto aí pra primeira tela Beleza? Resolveu seu problema? Já lasca aquele like E agora vamos para as novidades do Free Fire Que chegaram hoje Incluindo o evento grafitando, mano Se liga só, mano Esse evento, cara Muito tava sendo muito aguardado Todo mundo tava falando Que havia muita coisa bacana Mas, cara A Garena, ela deu uma Digamos assim Uma passadazinha assim De mão Assim de leve Nos dimas da galera Como que ela fez isso? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Quando você entra aqui no evento grafitando Você vai ver que a premiação principal São coisas que não tem nada a ver, mano Se liga Agora a gente tem aqui o carro Tá? Que tá na loja Eles mandaram ele pra cá E também tem o Alvaro Mano aqui Que não tem nada a ver Eles poderiam ter mandado aqui Umas skins diferentes Ou até mesmo ter repetido Alguns emotes aí Bacana que tem pra colocar aqui E não essas duas coisas Que tem aqui Porque essas duas coisas Que tem aqui, mano Não tem nada a ver, né? E também eles mudaram agora O jeito de desbloquear aqui Porque antes você vinha aqui Clicava aqui E já desbloqueava direto Mas agora não Esta categoria está disponível Quando anterior terminar Não é bem quando terminar, mano Isso aqui tá escrito errado Basta você girar uma vez aqui embaixo Por exemplo Eu vou girar aqui uma vez, ó Você girou aqui uma vez Quando você ganhar um prêmio aqui, ó Ganhei duas caixas da arma vector Ele automaticamente Já vai desbloquear aqui em cima, tá? A mesma coisa vai ser aqui Quando eu girar uma vez aqui Ele já vai desbloquear aqui em cima, tá? Nesse ponto aqui Até que ficou melhorzinho, né? Porque agora você não tem como eu pagar direto Pra desbloquear aqui em cima Eu tenho que girar uma vez aqui Pra desbloquear lá Beleza Quanto a premiação, mano A premiação é aquilo que eu falei, né, mano? Essas duas skins aqui, ó Do carro e do álbum Eu achei que não deveriam estar aqui Mas, né? Gosto é... Cada um faz o seu, né? Comenta aí o que você achou Se tá beleza Se não tá Essas duas skins estarem aqui Além do pacote aqui Do agente galáctico, né? É o pacote, galera Não é o personagem, tá? Talvez você vai girar isso aqui Agonhado achando que veio O personagem não É só o pacote Ou seja Só a roupa do Cristiano Ronaldo Beleza? Vamos mais pra frente aqui Vamos ver o que tem mais O Escolha Royale, né? A partir de nove diamantes Que chegou ontem Esse Escolha Royale Também tá bem bacana Mas... Tá aí não tá, né, mano? Tem gente que não tá querendo Pegar por conta Que a gente sabe, né, mano? Que às vezes A skin principal Só vem no último giro Ou seja, você vai gastar Mais de 1500 diamonds Aqui Normalmente dá 1600 diamonds Pra você pegar tudo Pra você pegar tudo, tá? Então, né? Tá aí, né, velho? Mas a skin Eu não sei se ela é bonita Assim Eu gostei bastante Foi do cabelinho O cabelo eu achei da hora A máscara também eu achei bem bacana É... É... A bota É... Resumindo, mano É uma skin bacana Só não gostei da calça Que tá meio coladinha Mas fora isso, a camisa também Eu achei legal, né? Mas tá aí Comenta também o que você achou E a recarga do embaixador cósmico, mano Que vem aí a partir de 500 diamantes Você ganha essa varela de gel E mais 3 Ticket Armor Royales O evento vai até hoje Amanhã já vem uma nova Um novo premiação de recarga, tá? Que o Morfeu já fez Se você quer saber qual que é a próxima É... A próxima premiação de recarga É só você ir lá no site Free Fire News Que você vai ver lá Beleza Vamos ver aqui Funções exclusivas, mano A partir do dia 13 Ou seja, a partir de segunda-feira De domingo, aliás Domingo ou a segunda Dia 13, mano Tô na dúvida Dia 13 A partir de domingo, aliás Já vai ter as funções exclusivas Ou seja, vai chegar Pra quem acompanhou os vídeos aqui Do nosso canal Do servidor avançado Vai estar chegando nessa geladeira de armas Que o pessoal chamava de geladeira, né? Um tipo de mini supermercado Você vai achar essas moedas Isso aqui é uma moeda Um token Você vai achar espalhado pelo mapa E você vai Vai coletar eles E vai estar espalhado também pelo mapa Essas geladeiras Vamos chamar de geladeira, né? Onde você vai chegar aqui E vai poder comprar Itens ali dentro Incluindo, mano Tem aqui um tal de um paraquedas, mano Isso aqui estava no mapa No servidor avançado Você clicava aqui E aqui dentro tinha a Barret Tinha a WM Tinha várias armas aqui dentro, tá? E eu não sei se vai ser a mesma coisa Agora No servidor Quando ele chegar A partir de domingo Beleza? Caixa de arma Vector Riso Macabro Também, né? Tá chegando aí Já chegou Chegou dia 9 Pra você pegar essa Vector Inclusive ali naquele Grafitando A gente já ganhou duas caixas Dessa daqui, né? Quem sabe vem ela Mas eu acho muito difícil Porque a Garena sempre Quando coloca esses tokens É sinal que você vai pegar O seu token E não a premiação Vocês querem ver? Ó Duas caixas de arma Da Vector Mas aqui dentro tem token Isso quer dizer o quê? Se liga Token É sempre assim, mano A Garena sempre manda Esse token ali Não vi ninguém ainda Que conseguiu pegar Uma caixa da Kelly E vir a premiação direto Beleza, galera? Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixe o seu like aí Comenta aí O que você acha Do evento Grafitando Se você acha também Que tá meio estranho Apesar de ter vindo Aquelas duas skins Que estão aqui Tava aqui na loja Não sei se ainda estão Vamos ver se ainda tá aqui Ela tá aqui em coleção Não, não tá Eles tiraram ela daqui Agora e colocaram lá, né, mano Mas ela tava aqui Beleza? Não, mas comenta aí Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenha ajudado vocês Aí na solução Do problema do Free Fire Não abrir E é claro, né, mano Se inscreve aí Me segue lá no Instagram Tudo links O link do Instagram Tá aí na descrição Beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos Fiquem com Deus E eu fui Fiquem todos Fiquem todas